Todo o amor que nos prenderá Como se fora de cera Se quebrava e desfazia Ai, fui nesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido esse dia Ai, fui nesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido esse dia E condenaram-me a tanto Viver comigo o meu pranto Viver, viver isso aí em ti Vivendo Se no entanto Eu me esquecer desse encanto Conhece-me a pedir Vivendo Se no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Pão duro da solidão É somente o que nos dão O que nos dão a comer Que importa Que o coração Diga que sim Ou que não Se continua A viver Todo amor que nos prenderá Se quebrara e desfizera Se quebrara e desfizera Nem pavor se convertia Ninguém fala em primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Ninguém vai Ai, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia